Acerca das disposições da Lei nº 5.810, 1994, sobre as vantagens conferidas ao servidor, julgue o item a seguir. O servidor não poderá receber ajuda de custo. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 127. Além do vencimento, o servidor poderá perceber as seguintes vantagens. Inciso IV. Ajuda de custo.